Não, é assim que se faz. Não, é assim. Pare, 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 pare. A festa de despedida da Madame Gazella. É hora de ir para casa na escolinha da Peppa. Crianças, semana que vem não haverá nada na escolinha. Por que, Madame Gazella? Eu estou indo embora. Adeus, crianças. Adeus, Madame Gazella. A Peppa e o George vieram da escolinha para casa. Mamãe, não haverá mais escolinha. Como assim, Peppa? A Madame Gazella está indo embora, mamãe. Eu acredito que ela tenha ensinado por um longo tempo. Madame Gazella ensinou todas as mamães e os papais quando eles eram crianças. Madame Gazella me ensinou tudo o que eu sei. Quem consegue contar a D3? Um, dois, três. Pensando nisso, Madame Gazella deve ser muito velha. E é provavelmente por isso que ela decidiu parar de ensinar. Já sei. Devíamos dar uma festa de despedida para Madame Gazella. Parece legal. É o dia da festa de despedida da Madame Gazella. Todos vieram para ajudar. Pedro, você fica do lado de fora e nos diz quando a Madame Gazella estiver vindo para cá. Por quê? Nós não queremos que a Madame Gazella nos pegue arrumando a festa dela. Senão vai estragar a surpresa. Tudo bem. Acho que eu convidei todo mundo. E quanto aos velhos amigos da Madame Gazella? Ela não era de um grupo de música? Isso mesmo. Ela tocava guitarra com as Gazelas do Rock. Alô, Gazelas do Rock? Olá. A Madame Gazella está saindo da escolinha. A Gigi saindo? Que triste. Nós estamos fazendo uma festa. Uma festa? Que divertido. Nós estaremos lá. Bom, todos estão vindo. Agora vamos fazer a comida da festa. Essa é a cozinha da escolinha. Todos estão ajudando com a comida da festa. A Emily e a Wendy estão decorando os cupcakes. Vou fazer a cobertura. E eu vou jogar o granulado em cima. A Peppa e o George estão fazendo gelatina. Gelatina tremula. Treme, treme, treme. Pedro está do lado de fora mantendo a guarda. Aí vem Madame Gazella. A Madame Gazella está vindo. Ainda não estamos prontos. Não deixe ela entrar, Pedro. Tudo bem. Olá, Pedro. Está adiantado para a escolinha? Sim. Não vá lá dentro. Por que não? Madame Gazella, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro. Eu posso entrar agora? Ah, não. É, contra a lei. Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos. Você pode entrar agora. Surpresa! Ela é uma boa companheira. É uma boa companheira. É uma boa companheira. Ninguém pode negar. Viva! Aqui está um presente para você. É um belo relógio antigo. É feito de plástico sólido. Obrigada. Mas por que tem uma festa para mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo. Então, nós fizemos uma festa de despedida para você. Porque a senhora está indo embora para sempre. Não vou embora para sempre. Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente. Ah, Peppa. O que eu disse foi, sem escolinha na próxima semana. Eu vou sair de férias. Ah! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos. Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazela não vai embora. Sim! Eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa. E toda festa precisa de música. Oh, oh! As Gazelas do Rock! Olá, Gigi! Ainda tem a sua... Guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! Ainda tem a aranha! O Papai Pig está trabalhando duro no escritório. Papai Pig, esse escritório está uma verdadeira bagunça Não está tão ruim Tem um monte de teias de aranha aqui Eu adoro teias de aranha, dá um toque especial ao ambiente Teias de aranha significam aranhas, e eu não gosto de aranhas Eu gosto, aranhas pegam moscas e moscas são horríveis Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem Olha, uma aranha Olá, Dona Pernas Finas Oh, pra onde ela foi? Procurei, não quero essa aranha dentro de casa Todos estão procurando pela Dona Pernas Finas A Dona Pernas Finas não está no armário A Dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira A Dona Pernas Finas não está em cima da mesa Eu pergunto, onde está a Dona Pernas Finas? Está parecendo que a mamãe encontrou Não tenha medo, mamãe Tira ela daqui Tudo bem, nós vamos levar a Dona Pernas Finas para o jardim Agora, a Dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar Tchau, tchau, Dona Pernas Finas Está começando a chover A Dona Pernas Finas está correndo de volta para casa Talvez ela não goste de chuva Ela está subindo no cano de água A Dona Aranha subiu no cano de água Veio a chuva forte e a derrubou Saiu o sol e secou a chuva toda E a Dona Aranha continua a subir Eu não quero a Dona Pernas Finas na casa, Papai Pig Vamos levar a Dona Pernas Finas um pouco mais longe no jardim Aqui estamos nós Uma bela árvore para você morar O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa Aranhas moram em teias E as usam para pegar insetos Oh, ela está muito ocupada Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia E por isso você nunca deve partir uma Se você partir, a Aranha tem que fazer todo o trabalho de novo Tá bom, Papai Tchau, tchau, Dona Pernas Finas É hora de dormir Eu gostei de ver a Dona Pernas Finas fazer sua teia de Aranha hoje E amanhã ela fará outra teia, com certeza Sério? Sim Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia Ah, é? Onde será a nova teia, Papai? Eu não sei Nós vamos descobrir amanhã Boa noite Boa noite Está de manhã Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Eu não quero chegar atrasado Eu tenho uma importante reunião no trabalho Papai, o senhor trabalha muito duro Sim, trabalho Mas não tão duro quanto a Dona Pernas Finas Tchau, tchau, pessoal Vejo vocês à noite Pare, Papai O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje Por que não? Olha A Dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de Aranha Eu disse? Disse, Papai Pig Se o senhor mexer o carro, vai partir a teia Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, Papai O senhor pode pegar e emprestar a minha bicicleta Aqui está Muito obrigado, Peppa Papai Pig está andando na bicicleta da Peppa Tenha uma boa viagem, Papai Eu terei, Peppa Tchau Tchau Papai Pig trabalha muito duro Mas a Dona Pernas Finas trabalha ainda mais duro Espelhos A mamãe Pig está pendurando um grande espelho na parede do banheiro Ótimo O George acha que há outro porquinho no banheiro É um espelho, George Espelhos são brilhantes Por isso você pode ver a si mesmo George, o que está fazendo? Peppa, o George está se olhando no nosso grande espelho brilhante Ele é muito brilhante mesmo Vamos, George Vamos achar mais algumas coisas brilhantes Papai Estamos procurando por coisas brilhantes Para nos vermos nelas Dê uma olhada em uma colher A Peppa e o George podem ver seus rostos no brilho da colher Nossos rostos parecem engraçados Olhe o outro lado da colher Eu estou de cabeça para baixo Vire ao contrário de novo Agora estou do jeito certo Como isso funciona, papai? É simples, Peppa Superfícies côncavas refletem a onda de luz inversamente para sua origem e... É mágica, papai? Ah, sim É mágica A Suzy veio para brincar com a Peppa Olá, Peppa e George Olá, Suzy Olha só para isso É uma colher É uma colher brilhante Olha, posso fazer você ficar de cabeça para baixo Uh, como isso funciona? Isso é mágica Foi meu papai que disse isso Ah, vamos achar mais algumas coisas brilhantes mágicas no jardim O George achou uma poça de lama Uh, isso é brilhante o bastante para nos vermos Eu posso ver o céu Tem uma nuvem Aí está o Pedro e o Dele Olá, pessoal Deixaram alguma coisa cair nessa poça? Não, nós estamos olhando o céu Mas o céu está no céu Olha essa colher É o meu rosto Parece engraçado Uou, estou de cabeça para baixo Como isso funciona? É uma engraçada colher espelho mágico Eu sei onde tem alguns espelhos realmente engraçados Sério? Espelhos trêmulos em uma tenda Onde estão esses espelhos trêmulos? Na feira Os pais trouxeram as crianças à feira Venham, venham A tenda está cheia de espelhos trêmulos A tenda está cheia de espelhos trêmulos Uh, o que aconteceu com o meu corpo? Você é uma gelatina trêmula Treme, treme, treme Como se faz isso, Papai Pig? É muito simples Ilusões de ótica diferenciais por padrões geradores de superfícies côncavas e convexas e... Então é mágica? Ah, é É mágica Olha para mim Eu estou todo torto Eu tenho um pescoço longo Como uma girafa Esse espelho parece normal para mim Papai, onde é que foi parar todo o seu barrigão? Que barrigão? É a Senhora Coelho com seus bebês gêmeos, Rosie e Robbie Olá, irmã Como você está hoje? Estou ótima, irmã Não devo conversar por muito tempo Tenho clientes dentro da tenda Os espelhos não são incríveis, Papai Pig? Uau Eu posso ver duas de você O que quer dizer? Eu posso ver você no espelho, mas... Não há nenhum espelho Isso é... Mágica? Papai Bobinho Essas daí são a Dona Coelha e a Senhora Coelha Eu acho que parecemos uma com a outra Bem, nós somos irmãs O balão do George A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô Pig Sorvete! É a barraca de sorvete da Dona Coelha Vamos parar para um sorvete Por que não? Acho que merecemos Olá, pessoal Alô, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor É pra já, vovô Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor Chocolate para mim, por favor Banana para mim, por favor Dinossauro Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro Eu acho que o George quer um balão de dinossauro Você não quer um sorvete, George? Não Dinossauro Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais Puxa, dez reais? É tudo por uma boa causa Aqui está, George Segure firme Senão ele vai embora O George deixou o balão ir embora Eu vou segurar esse balão super valioso Para a viagem de volta para casa O George adora o seu balão de dinossauro A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy Segure bem firme agora, George Não o deixe ir Por quê? Ah, George No mundo existem dois tipos de balão O balão que sobe e o balão que desce Esse é um balão que sobe Se você soltar, ele vai subir, subir e subir Todo caminho até a lua Lua! Vovô! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George Seu balão vai ficar a salvo aqui Olá, Polly O George tem um novo balão Ah, balão! Não pode estourar, Polly O George adora o balão O George deixou seu balão ir embora de novo Não se preocupe, George Ele não vai voar para longe Porque o teto vai impedir Ah, ele saiu pela porta Ele está indo pelas escadas Está indo para o sótão Não se preocupe Só tem uma maneira de sair pelo sótão Que é através da janela do telhado Que está sempre muito bem fechada Ah, não A janela do telhado não está fechada Pega logo, vovô Eu não consigo, Peppa Ele está no céu George, puxa vida O seu balão vai para a lua E você nunca mais vai vê-lo O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa Olá, vocês se divertiram? Nós compramos para o George um balão de dinossauro Mas o George deixou o balão ir e ele voou para a lua Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe, a Polly Papagaio está voando atrás do balão Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly, vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo, está ouvindo? Já sei Vamos amarrar a corda no seu pulso, George Isso mesmo, boa ideia O George adora o seu balão de dinossauro Todos adoram o balão de dinossauro O tesouro pirata O Danny está brincando em seu navio pirata Aí estão a Peppa e seus amigos Olá, Danny Olá, pessoal Vocês querem brincar de piratas? Sim Vistam-se então O Danny tem uma caixa de fantasias cheia de fantasias de piratas Meus piratas Eu tenho um baú do tesouro É uma lata de biscoito É um baú do tesouro Mas ela ainda tem biscoitos dentro Ah Quem de vocês querem um biscoito? Eu, eu, eu Pronto Agora é um baú do tesouro Vamos achar algum tesouro para colocar dentro do pote? Anda Alguém tem que ficar aqui para proteger o navio pirata Eu, eu vou proteger Se você ver alguém vindo, você vai ter que gritar Parado aí Quem é que está aí? Parado aí Ah Quem é que está aí? Tudo bem Vamos achar algum tesouro Anda O Danny gosta de ser um pirata Anda Todo mundo gosta de ser um pirata Anda Nós somos os piratas Vivemos neste mar Procurando ouro e prata E juntos vamos achar O Danny encontrou uma pinha Tesouro Tesouro A Peppa achou uma concha Tesouro Suzy achou um velho pedaço de corda Tesouro Fred achou uma pedra Tesouro Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha O Pedro O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir Vamos dar um susto no Pedro Sim O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro Você estava dormindo Ah, sim Desculpe Você está com sorte Nós somos piratas amigáveis Nós temos um tesouro Isso é bom Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro Agora podemos enterrá-lo Sim E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata Está legal, pirata Pedro Mas você não caia no sono dessa vez Não vou cair, não Vamos lá Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata Pela colina Em volta do pequeno arbusto Nós vamos enterrar aqui Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo Eu acordei, eu acordei Pedro, você não usa óculos Ah Olá A senhora Poney veio buscar o Pedro Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos Onde estão seus óculos? Ah, eu não sei, mamãe Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro A senhora Poney está usando o mapa da Peppa para encontrar o tesouro enterrado Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Eles acharam o tesouro Meus óculos! Viva! Muito obrigado! Mapas de tesouro são muito úteis Especialmente para achar seus óculos se você enterrá-los acidentalmente Nosso avião vamos alto a voar Passando pelas nuvens até o céu chegar Em nosso avião pelo mundo a viajar Tchau! Tchau! Tchau!